Mais uma vez, eu não sei se no Caribe é assim, mas aqui no Brasil, alguns pastores têm muitos ciúmes do seu púlpito e têm uma certa dificuldade de, às vezes, compartilhar a liderança com outros homens da igreja e, principalmente, com um homem mais novo, a fim de formá-lo para depois estar ocupando o seu lugar. Pensando nisso, nesse problema que nós temos em algumas igrejas no Brasil, a formação de líderes é uma coisa opcional ou algo essencial ao líder cristão? Onde não há um plano de sucessão, não terá o bom sucesso. E eu falo isso de uma perspectiva não só teológica, mas prática. A nossa igreja, onde eu pastorei há 37 anos, começou com um pastor singular. E, mais para frente, nós, então, migramos para uma posição mais bíblica de pluralidade de presbíteros. Isso nos previne, nos impede de ter um culto ao indivíduo. Onde o ministério é compartilhado e há prestação de contas, mutualidade. Além de termos pluralidade de presbíteros, nós também temos estagiários pastorais. Então, agora eu tenho dois jovens que estão me seguindo, me acompanhando. Para aprender como pastorear. Mas há uma questão prática para isso. Ter essa pluralidade e ter esses estagiários tem permitido com que eu vá ao redor do mundo, visite outros lugares. Eu estou aqui no Brasil porque há homens competentes que conseguem continuar o ministério do púlpito em nossas igrejas. Isso é indispensável para o ministério sério. Muito bom. Nós estamos vivendo isso agora também aqui, porque eu sou estagiário do pastor Patrick na nossa igreja. E nós temos um outro pastor que está lá cuidando da nossa igreja nesse exato momento, para que nós dois possamos estar aqui. Aleluia! Aleluia! Ok, muito bom. Então, se não tiver essa cultura de formação de líderes, não dá para dizer que esse líder está tendo, então, um ministério de acordo com a palavra de Deus. Isso é correto. Eu vou dar um exemplo. Eu estou passando metade do meu tempo na minha ilha de Antiga. E na outra metade do meu tempo na ilha de São Vicente. E o meu tempo em São Vicente é para revitalizar uma igreja histórica batista que tem definhado. E eu estou lá para ajudar a revitalizar, reavivar essa igreja. O pastor anterior era um grande homem de Deus. Ele liderou a igreja por mais de 50 anos. Mas ele não implementou um plano de sucessão. Então, a medida que ele foi definhando em termos de saúde, e não tendo um aprendiz ou um sucessor, a igreja também definhou junto com ele. Então, à medida que ele chegou à aposentadoria, a membresia tinha diminuído em 75%. E mesmo ele sendo um homem piedoso e um pregador excelente, E o modus operandi não estava servindo bem a igreja. Nós temos que resistir à tentação que nós somos indispensáveis. Porque somos mortais e morreremos. Se o Senhor demorar a sua vida, nós precisamos nos certificar que o nosso trabalho continuará. Que aqueles que vêm depois de nós nos encontrem fiéis.